Olá povo brasileiro, aqui de novo gringa vai te contar. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Edita, eu sou da Polônia e faço lives cada sábado no meu canal 19 horas da noite, sim, horário de Brasília. E meus focos lindos maravilhosos, vou dizer a vocês hoje exatamente o que você precisa saber para pegar uma mulher gostosa, cheirosa, uma miss do universo. Se você está super interessado, assista até o final. Você acha que mulher se importa com o dinheiro de você? Você acha que ela quer sua grana? Não meu fofo, ela trabalha para ela mesmo, tá? Trabalha. Primeira coisa, ela ganha dinheiro dela, tá? O que ela procura em homem é alguma pessoa gentil, inteligente, esforçada. Aquela pessoa que vai cuidar dela, tá? Com certeza, amor é tudo, tudo na vida. Mas se você que tem uma mulher bem produzida, linda, maravilhosa, gostosa, tá? Cabelo feito, tá? Cabelo custa, tudo custa, tá? Maquiagem custa, botox custa, tudo que eu coloquei custa. roupa custa, então fica mesmo pobre, tá? Cada um tem o que merece, mas mulher sim. Você, infelizmente, não ganha não, né? Outra coisa, gente, eu não me importo com dinheiro, já falei isso, mas coisa de beleza. Gente, eu não me importo com a beleza de ninguém, o que é importante é interior, a beleza interior. Se alguém tem conhecimento sobre um Shakespeare, sabe mesmo debater temas como política, religião e os problemas globais mesmo, tá? E eu não sou muito exigida não, eu não exijo muito de homem não, gente. Aquela coisa de beleza, tá? Só precisa tomar banho, colocar um perfume, ter um corpo bem maleado, gostosão, tá? Perna toda grossa, bundinha toda, não sei o quê. E eu, com certeza, gosto dos olhos azul ou pode ser também os olhos bronzeados. Pode ser cabelo, porque é o mais bem cortado, um cabeleireiro. Bem estiloso. E a roupa, pra mim, pra mim Gucci, não sei, eu resolvi tudo, gente. Uma roupa de Gucci, uma roupa pode ser de Adidas, de Nike. Eu não ligo mesmo, não, ser de Nike, ser de Adidas, aí, sabe? Eu não sou uma mulher desse, gente, não. Aquela questão, sabe, de casa, aquela questão de, sabe, relacionamento. Eu faço tudo, 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 tudo. Eu faço pano, tá? Eu faço comida pra homem. Quando ele chama, vem, cola de tia, me dá um pouquinho de cervejinha. Já tô lá, meu fofo, já tô lá, te dá uma cervejinha. Sou que não! Sou que não, vai na miséria, tá? Eu vou te servir? Você acha que eu tô parecendo uma pessoa que te serve? Se você quer alguém pra te servir, meu fofo, paga a empregada, tá? Que minha história aqui acabou, tá? Eu não exijo nada de homem não, né? Nada, nada, nada mesmo, tá? Outra coisa, a gente é família, né? Família, a gente não escolhe. Aí você casa, se relaciona com aquela miséria, vai mesmo, vai aquela mãe que fala, fala, fala. Pai que bebe, bebe, bebe. Família que não presta pra nada. E depois eu falo pra meu homem a seguinte. Quer namorar eu? Bora morar na Ásia, muito longe da sua família. Olha, no relacionamento comigo, homem sempre tem a escolha. Com certeza. Ele tem a escolha, tá? Por exemplo, de escolher o sapato dele. De fazer um bolo gostoso que eu gosto. Aquele, sabe, de chocolate, tá? Aquele chocolate. E ele pode escolher um café, mas aquele sem açúcar, tá? Sem leite. Ele pode também escolher alguma minha roupa. Mas eu que mesmo preciso saber se é vermelho ou amarelo ou outro tipo de cor de roupa, né? Eu não mando homem nenhum, tá? Homem deve ser decidido na vida. Vai saber escolher as coisas, tá? Mas quando eu te chamo pra vir pra casa sete horas, você chega no horário certo, tá? Quando eu digo que você não sai de casa sábado pra tomar cerveja, pra ver jogo do Flamengo, você fica em casa, tá? E quando eu falo, meu fofo, paga minhas contas, você paga. E se se trata da posição que eu gosto, sabe, a posição favorita minha é ficar em pé no banco sacando dinheiro da sua conta. Agora, meus fofos lindos, vocês sabem o que vocês precisam fazer para pegar uma mule gostosa, cheirosa e maravilhosa. Uma Messi de Universo. É fácil, 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 fácil. Mas graças a Deus que não sou homem e tô fora dessa história, tá? Então, gente, se vocês gostarem do meu vídeo, com certeza, super sério, tá? Não levam pro coração não, tá? Porque algum de vocês hoje não vão nem dormir, tá? Então se inscrevam no canal e deixam o like, com certeza. Depois vou contar mais pra vocês. Tchau! E agora vou dar bronca, hein, alguém? Eu acho que eu vou ligar pra alguém dar bronca. Exige muita coisa. Depois dou uma roupa, não vou brinco, ainda vou botar uma coisa aqui, um botoxi pra ficar toda toda. Muito trabalho, muito dinheiro, né? Mas é o quê? Não tem nada de graça, meu fofo. Nada de graça. Só conhecimento, mas tu dá pra quê? Pra que estudar? Coisa chata. Ou mesmo ver minha cara no espelho. Tchau!